Desmatamento na Amazônia cai 24% de agosto de 2013 a maio deste ano. E mais, termina segunda-feira o prazo para presos e jovens que cumprem medidas sócio-educativas se inscreverem no INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências. E veja ainda nessa edição do NBR Notícias. Não é só bola no pé. A Copa do Mundo está sendo também uma oportunidade para o país divulgar e comercializar produtos da agricultura familiar. São variedades de sabores expostos em quiosques em 10 cidades que sediam o Mundial. E na reportagem especial de hoje sobre Copa do Mundo, você vai conferir como a cidade de Curitiba se preparou para receber os visitantes. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O desmatamento na Amazônia caiu 24% entre agosto de 2013 e maio deste ano, em comparação ao mesmo período anterior. A avaliação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mapeou as imagens com a ajuda de satélites. Todos os dias, um mapa é enviado ao IBAMA e as informações usadas pelos agentes para combater o desmatamento ilegal. O trabalho é feito em parceria com os Ministérios da Defesa, Exército, Justiça e as Polícias Rodoviária e Federal. De agosto de 2013 a maio deste ano, os satélites do Deter identificaram uma área 24% menor de desmatamento. Isso comparado ao mesmo período do ano anterior. A redução foi identificada nos estados que mais sofrem com o crime. Houve diminuição de áreas de 35% em Mato Grosso, 33% em Rondônia e 23% no Pará. No mesmo período, o total de multas aplicadas a desmatadores passou de 1 bilhão de reais. Na realidade, a Amazônia Legal são 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, para você ter resultados, isso só se consegue com planejamento, organização e informação. Além de orientar as ações do IBAMA de combate ao desmatamento na Amazônia Legal, as informações dos satélites do Deter ajudam a localizar áreas em degradação, que estão sendo usadas para venda ilegal por grileiros. Das áreas fotografadas pelo satélite no mês de maio, 75% foram identificadas como áreas degradadas. Não há a mínima oportunidade de regularização dos grandes polígonos da grilagem. Todos eles estão representados criminalmente na Polícia Federal. O Estado do Pará já recebeu todos os grandes polígonos e o MDA. Então, portanto, aquele que comprar área da grilagem vai comprar um gato por lebre, pepino, na mão, porque nunca vai ser objeto de regularização e a atividade produtiva da propriedade estará devidamente embargada pelo poder público. Presos e pessoas que cumprem medidas socioeducativas e que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental na idade certa, vão poder fazer o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2014. A prova vai ser aplicada no dia 29 de julho. Os interessados devem solicitar que o responsável pedagógico da unidade faça a inscrição. E novos centros podem ser indicados para realizar o exame. A adesão deve ser feita no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, entre 26 de maio e 20 de julho. Reconhecer boas práticas de inclusão dos catadores de materiais recicláveis. É o Prêmio Cidade Procatador. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Olá, Priscila, boa noite. Boa noite, Carla. Esta é a segunda edição do Prêmio. E municípios e consórcios intermunicipais podem participar. No total, quatro iniciativas vão ser premiadas. Sobre esse assunto, eu converso com a Daniela Metello, do Comitê Interministerial para Inclusão Social de Catadores. Boa noite. Que tipos de projetos podem concorrer e como os recursos da premiação podem ser utilizados? Bom, a rigor, qualquer tipo de projeto que vise a inclusão de catadores pode concorrer. Então, os municípios que têm políticas e ações voltadas para a inclusão social e econômica de catadores podem submeter seus projetos. Em relação à premiação, a premiação é um projeto de até 120 mil reais que deve ser submetido à Fundação Banco do Brasil, que é a nossa parceira nessa ação. E o projeto visa a melhoria dessas experiências que já estão em curso. Então, qualquer medida, qualquer ação que possa ser feita pelo município em conjunto com a cooperativa para incremento dessa ação que já está em curso, pode ser submetida. O município e a cooperativa ficam livres para pensar a sua realidade a partir do que pode ser melhorado e submeter seu projeto. Por que esse incentivo ao trabalho dos catadores é tão importante? Os catadores de materiais recicláveis no Brasil estão em uma situação ainda de exclusão social. E a gente vem lutando, e para isso existe o comitê do governo federal, para a inclusão desses catadores, para uma inclusão que seja digna, com trabalho decente, com qualidade de vida. Então, esse trabalho é muito aliado à política nacional de resíduos sólidos, que diz que o Brasil tem que tratar seus resíduos, encerrar seus lixões, implementar a coleta seletiva. É uma mudança radical na gestão de resíduos que nós estamos tendo nesses últimos anos. E a inclusão de catadores faz parte disso. Então, ele passa a ser um agente ambiental incluído na coleta seletiva, na gestão do município, e ele sai de uma situação de exclusão social e econômica para uma realidade onde ele passa a ser, às vezes, o prestador de serviço do próprio serviço de coleta seletiva e gestão de resíduos do município. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de setembro pelo site da Secretaria-Geral da Presidência da República, Carla. Obrigada, Priscila, pela sua participação. E a festa da Copa do Mundo continua a todo vapor aqui no Brasil. Nós vamos ao Rio de Janeiro com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre o Mundial. Olá, Thaísa, boa noite para você. Boa noite, Carla. Uma Copa sem racismo. Isso é o que o Brasil quer mostrar ao mundo. E hoje, aqui no Centro Aberto de Mídia, foi anunciada a criação de uma central de atendimento que vai receber denúncias de racismo. É o 138, que quando estiver em funcionamento, vai ser um dos primeiros serviços nacionais desse tipo no mundo. Somos brancos, negros, somos brasileiros. Um povo formado a partir de várias raízes e que em mais de 500 anos de história se misturou e hoje mostra sua cara para o mundo durante a Copa. No Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, a ministra Luísa Bairros, da Igualdade Racial, fez uma análise das manifestações de preconceito durante a competição. O que nós estamos vivendo agora, nós estamos com um olhar mais treinado para perceber isso como algo negativo para a sociedade como um todo. E nós temos que saudar isso como algo muito positivo num processo de mudança de mentalidade. A ministra lembrou que a Constituição Federal identifica o racismo como crime imprescritível e inafiançável e que a legislação promove ações afirmativas com sistemas de cotas em universidades e em concursos para a administração pública. Já o governo federal adota políticas públicas para diminuir o preconceito. A mais recente é o Disque Igualdade Racial, uma central de atendimento que vai receber denúncias de racismo. É um tridígito que já foi disponibilizado, que deverá ser o 138, através do qual todas as denúncias de racismo poderão ser rapidamente recebidas e distribuídas para a ação das autoridades competentes. Mas não é só a Constituição, as leis e as políticas públicas que combatem o racismo. Esse é um trabalho para todos os brasileiros e começa com cada um sabendo seus direitos. E você, sabe o que é democracia? Democracia? Você sabe o que é democracia? Você sabe o que é democracia? Este grupo de teatro do Rio de Janeiro usa a arte para estimular a consciência cidadã e combater o preconceito. Eu acho que o humor é o modo que mais atinge o brasileiro, né? E eu acho que o brasileiro, por ser muito bem-humorado assim, ele renega muito esses assuntos mais sérios, como racismo, preconceito. A gente ainda tem esse racismo que é muito forte. Eu, como sou negro, eu passo por isso, eu vivo isso todos os dias. Quando você não está preparado, a maneira de reagir ao racismo acaba gerando mais preconceito. Como combater isso? Informação, cultura. Em São Paulo, fomos conhecer o Expresso Copa, uma linha que leva o torcedor para perto da Arena Corinthians. Ela foi inaugurada oficialmente na abertura da Copa do Mundo e deve ser, até o final do campeonato, a melhor alternativa para chegar ao local dos jogos. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Estação da Luz. Inaugurado no início do século XX, o terminal é patrimônio histórico e artístico do Estado de São Paulo. E durante a Copa, ponto de partida para a viagem de muitos torcedores que acompanham o Mundial na capital paulista. Dia de jogo é sempre assim, uma mistura de cores, ritmos e gritos de guerra. É que a melhor alternativa para chegar na Arena Corinthians é o Expresso Copa. O Expresso Copa é uma linha especial que sai aqui da Estação da Luz, no centro de São Paulo e só para lá na Estação Corinthians Itaquera, na Zona Leste, a cerca de um quilômetro do estádio. Ingressos em punho. Hora de embarcar. O trem segue cheio. O Uruguaio Pedro veio para o Brasil aos 14 anos. Em bom português, apoia a ideia de um trem especial direto para o estádio. Agiliza bastante. A comunicação está muito boa para todos os estrangeiros também. É fácil o acesso. Então, acho que isso daí é o mais importante. O trajeto é bem rápido, só 19 minutos. E a tarifa custa R$ 3. E as operações começam três horas antes da abertura do estádio e vão até duas horas depois do término da partida. Da janela do trem, já dá para ver a Arena Corinthians. Para esses amigos, o que importa mesmo é o bom futebol. Isso foi uma excelente ideia, fazer com que o público possa chegar em melhor condição para termos lá chegar na Arena do Corinthians. Eu gostei de torcer para um bom futebol. E durante o Mundial, uma oportunidade para agricultores familiares e produtores orgânicos divulgarem o trabalho. É a campanha Brasil Orgânico e Sustentável, que reúne cerca de 25 mil famílias. Um quiosque está montado aqui no Rio. E a ação também passou por São Paulo. Vamos conferir o que os produtores estão apresentando aos brasileiros e também aos estrangeiros que visitam o local. Das pequenas propriedades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná para o mundo. Durante a Copa, produtos vindos da agricultura familiar estão sendo divulgados neste estande em Copacabana. É o Projeto Brasil Orgânico e Sustentável do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Entre os produtos comercializados estão cachaça, café, queijo e mel. O Brasil adora futebol, mas adora também promover uma alimentação saudável. Esta agricultora produz café em Minas Gerais. Nos pacotes vem o nome da família e as informações da produção. Começamos o trabalho de tentar criar uma marca, mas não deixar de identificar a família. Esse aqui, por exemplo, é da Maria da Penha, o José Henrique e Filhos, meu primo. E eles têm lá 8 mil pés de café a 1.100 metros de altitude. Então, é importante mostrar essa altitude, que para o café de montanha é ideal. Então, uma feira como essa dá a chance para a gente. Além daqui do Rio de Janeiro, o Brasil Orgânico e Sustentável está em outras nove cidades-sede da Copa do Mundo. Brasília, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Manaus. Na capital paulista, o projeto ficou até o dia 17 de junho. E o repórter Leonardo Meira foi lá conferir. Ter uma alimentação saudável é marcar um gol de placa. Essa é a opinião da paulistana Jane. Aproveitou um intervalo do trabalho para conhecer produtos de cooperativas de vários cantos do país. Tudo num só lugar. O resultado foi a sacola cheia de mantimentos. É um produto um pouco mais caro, mas também, acho que pela qualidade de vida nossa, que é compensável. Os quiosques reúnem 60 grupos e associações. Representam mais de 25 mil produtores. Para identificar se um produto é orgânico ou resultado da agricultura familiar, basta procurar por esses selos nos rótulos e embalagens. Esse selo só vem quando você tem o selo de certificação. Então, primeiro, você tem que estar com o seu território pronto, limpo, organizado, certificado, para você engarrafar o teu produto e o Ministério da Agricultura liberar o teu rótulo. Com esse processo e essa liberação, vem orgânicos do Brasil. Do sudoeste da Bahia veio a Coproaf. A cooperativa aproveita uma riqueza natural daquela região. É o Umbu. Por ano, mais de 70 toneladas do fruto dão origem a doces e geleias, que se tornaram uma opção de renda para a comunidade, especialmente as mulheres. O Umbu não acha em outro lugar, né? A gente só tem no Brasil, no Nordeste Brasileiro, e a gente está agregando valor a essa fruta, fazendo várias derivadas. Hoje, graças a Deus, até exportando produtos de Umbu, já existe exportação de Umbu. E, graças a Deus, está mudando a realidade do nosso município, né? E agora vamos saber como está funcionando o quiosque da agricultura familiar em Brasília, que foi inaugurado hoje. Quem esteve lá foi a repórter Ana Gabriela Salles. Cafézinho feito na hora, castanha, cachaça e outros produtos típicos do país estão à venda no quiosque da campanha Brasil Orgânico e Sustentável, instalado no centro de Brasília. A novidade já atrai vários turistas brasileiros e estrangeiros. Ao todo, 60 empreendimentos da agricultura familiar e de produtores orgânicos do país foram selecionados para esse projeto. Uma das curiosidades do quiosque são essas geleias, uma de pimenta malagueta e outra de cagaita, um fruto típico do cerrado, produzido por agricultores aqui do Distrito Federal. O quiosque também está presente em outra cidade-sede da Copa do Mundo. O colombiano Ricardo Pérez veio acompanhar os Jogos do Mundial e aproveitou para degustar a castanha de baru, também típica do cerrado. E o que ele achou? Excelente qualidade, bom sabor. Cerca de 3.600 famílias são beneficiadas com a venda da castanha na cooperativa deste produtor, que vê no projeto mais uma oportunidade de geração de renda para a comunidade. Bom, isso é muito importante. Primeiro porque valoriza os ativistas e agricultores familiares que fazem parte desse processo, né? E segundo também que gera renda para essas comunidades. Ah, eu achei muito interessante. É a primeira vez que eu venho a Brasília, estou conhecendo os monumentos, o museu. Eu passei por aqui e está tendo essa feira de produtos orgânicos e eu gosto muito de produtos orgânicos. Experimentei um pouquinho de tudo. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, também visitou o quiosque, conversou com os agricultores e acabou levando um pouquinho de cada produto. Para a ministra, o quiosque durante o Mundial pode dar mais visibilidade e abrir novos mercados para a agricultura familiar no país. Nós temos essa oportunidade de divulgar, fortalecer. Esses produtores vão poder vender mais seus produtos e essa é a nossa ideia. Isso vai ser um dos legados da nossa Copa do Mundo. E domingo tem jogo aqui no Maracanã, Bélgica e Rússia. E uma mudança para quem vai assistir a partida. O isolamento da área ao redor do estádio, que acontecia três horas antes do jogo, agora vai ser feito com seis horas de antecedência. Carla. Tá certo, Thaísa. Muito obrigada pela sua participação e um bom fim de semana para você. E o assunto ainda é Copa do Mundo. Você vai conferir agora como Curitiba, uma das cidades que cediam o Mundial, se preparou para receber os visitantes. Quem for lá vai contar com a ajuda de voluntários treinados em diversos pontos da cidade. Sediar jogos de uma Copa do Mundo não é fato inédito para Curitiba. No Mundial de 1950, no Brasil, a capital paranaense recebeu duas partidas no estádio Durival Brito e Silva. De lá para cá, muita coisa mudou. Nesta segunda vez, como sede do evento esportivo, os visitantes vão encontrar uma cidade mais moderna, que tem como marca registrada a arquitetura com ferro e vidro, da Ópera de Arame, da Rua 24 Horas e do inconfundível Palácio de Cristal, no Jardim Botânico. E quem tem se preparado para mostrar as belezas locais ao público, são esses alunos de cinco cursos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Vai continuar o Pronatec Turismo após a Copa, porque foi um sucesso o programa aqui na cidade, e a gente espera que renda bastante. E quem promete trabalhar de graça, nas horas livres, é esse grupo. Os três aderiram ao programa Brasil Voluntário, coordenado pelo Ministério do Esporte. E agora se juntam a mais de 2.400 voluntários inscritos no município. Eu vou poder ser útil para a minha cidade, mostrar o quão bonita ela é para todo mundo. Nas ruas, dois elementos chamam a atenção dos visitantes. O primeiro é a Araucária, símbolo presente na bandeira do município e até no cartaz para a Copa do Mundo. O outro é o transporte público eficiente, como exigem os usuários. As vantagens é que você transita praticamente em Curitiba inteiro, com o valor de uma passagem só. Mobilidade urbana será um dos importantes legados da Copa do Mundo em Curitiba. As melhorias no transporte coletivo e na malha viária da cidade e da região metropolitana vão ficar como as principais benfeitorias para a população. Há pouco mais de um ano, obras foram patrocinadas por investimentos de cerca de 61 milhões de reais do programa PAC da Copa, do governo federal. São corredores viários que ligam o aeroporto internacional até a roda ferroviária que distribui o transporte por resto da cidade. Mas para que tudo ande mais rápido por aqui, o trânsito curitibano é monitorado 24 horas por dia por fiscais com computadores de mão e câmeras instaladas em pontos-chave da cidade. Os dados são enviados a este centro de controle operacional, financiado com recursos do PAC da Copa. Nos dias dos Jogos da Copa do Mundo, em Curitiba, a rede integrada de transportes vai ter cinco linhas de ônibus adicionais. Outras cinco linhas normais vão ter mais veículos trafegando. Com isso, o sistema vai contabilizar 146 viagens por hora. Ao chegar ao palco dos Jogos, na Arena da Baixada, os torcedores vão se deparar com uma estrutura totalmente reformada, que ampliou o antigo estádio, agora adaptado às normas da FIFA, organizadora da Copa. Mudanças aceleradas pelo empréstimo do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de cerca de 65 milhões de reais do total do custo das obras. Curitiba está pronta para receber a Copa com toda a diversidade do evento. Vamos estar todos à disposição dos turistas. Por favor, venham para cá. Música O governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar o acesso aos recursos genéticos utilizados em pesquisas científicas. A ideia é organizar melhor, por exemplo, a produção de remédios com recursos das florestas nacionais. Com as novas regras, o governo quer incentivar a atividade de pesquisa, valorizar o conhecimento de comunidades tradicionais, como extrativistas, indígenas e quilombolas, e promover a indústria que utiliza recursos biológicos como matéria-prima. Essa legislação que está sendo proposta, essa nova lei, ela vai estimular e facilitar a pesquisa nacional, o que é fundamental, vai evitar a biopirataria, que é o pior dos mundos, a coisa de sair escondido, vai permitir regularizar a situação atual da pesquisa, e, por fim, vai permitir aproveitar melhor o patrimônio genético brasileiro de interesse econômico, de interesse social, de interesse estratégico, político e geopolítico. Os pesquisadores não vão precisar pagar para desenvolver estudos sobre elementos da biodiversidade brasileira, como algas, micro-organismos, plantas e animais. A repartição de benefícios será feita sobre o produto que for criado a partir da pesquisa e será de 1% da receita líquida. Para iniciar uma pesquisa, vai bastar uma autodeclaração do pesquisador. Quando o conhecimento de uma comunidade tradicional se transformar em produto, a comunidade vai receber por isso. O registro de patente será feito com o produto acabado, e não mais no início da pesquisa, como ocorre hoje. Nós estamos flexibilizando, se eu posso usar a expressão, facilitando a pesquisa, o incentivo, dizendo que o pesquisador, particularmente o brasileiro, os estrangeiros são poucos nisso, viu, do ponto de vista oficial. O brasileiro deve pesquisar para gerar conhecimento, como o ministro Campolina fala. A pesquisa gera conhecimento, o Brasil precisa ter conhecimento na biodiversidade. A legislação atual sobre pesquisa e aproveitamento dos recursos da biodiversidade brasileira está regulada por uma medida provisória de 2001, que, segundo o governo, cria barreiras para a pesquisa e não é eficiente na repartição dos benefícios. O projeto, com as novas regras, é fruto de um trabalho de três anos que envolveu técnicos de vários órgãos, como os Ministérios do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós não teremos futuro em termos de desenvolvimento econômico, social, se nós não fizermos um forte investimento em educação, ciência e tecnologia. Nós temos que identificar as grandes fronteiras contemporâneas e toda a área do patrimônio genético brasileiro. É uma vantagem que esse país tem e nós não podemos perder essa oportunidade. E essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana e a gente encerra o jornal com imagens de Márcio de Andrade, de monumentos de Brasília iluminados. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto